E aí, meus amados? Estou no outro vídeo aí da faxina, né? Eu já faxinei o chão aqui, mas fica melhor eu lavar os fogões aqui. Eu não gosto de fogão sujo e não gosto de tapear, sabe? Eu gosto de jogar água. Foi ali, não tem sabão direito, não tem bombril, é um pedacinho, até dividi um pedacinho de bombril assim pros dois fogões e vou pra faxina, entendeu? E vamos que vamos, né? A roupa tá batendo lá na máquina, agora deu uma parada. Na máquina, no tanquinho, né? Aquele grano tá sujo de botar no chão, eu também quero leção da alma em cima e leção soa, nunca que tira, enfim. É meio difícil, mas ó. Então é, gente. Então, ó. Gente, não esqueça de deixar o like de vocês, compartilhar, de assistir os vídeos que eu quero começar a deixar tocando sem nenhuma impressão e minhas notificações. E quem não for inscrito, que se inscreva aí no nosso canal que nós precisamos de vocês, tá bom, gente? Gente, quando eu era pequeno, sabe? Minha mãe trabalhava numa fábrica e cuidava da casa. Dupla jornada, né? Meu pai trabalhava na fábrica e fazia uns biscares na rua, entendeu? Pra poder manter a família, né? E olha, eu acho que, eu também já trabalhei em fábrica, eu acho que o trabalho doméstico é pior do que você trabalhar fora, entendeu? É melhor do que você trabalhar numa empresa, por quê? Primeiro que não é remunerado, né? As pessoas não recebem pra fazer os trabalhos de casa, os donos da casa, né? Eles não recebem, né? Principalmente as mães, né? As mulheres, né? Que tem os filhos, tem que cuidar da casa. Aí, às vezes, ainda tem que aturar o marido que chega bêbado, com problema, reclamando a vida. É isso aí, eu dou o maior valor aí pras mulheres aí, ó. Um beijo pra vocês, guerreiras. É isso aí. Trabalho é difícil, né? É complicado, é isso aí. Vamos, vamos? Nem sei onde que eu vou. Cadê meu negócio? Cadê meu estudo? É, tá, é. Primeiro que eu quero fazer isso aqui, gente. Tá com cloro, tá? Eu botei cloro nesse colo aqui. Vou tirar os... Ó, tranquilo e vou lá. Vou continuar lavando hoje, né? Tá dando... Começa a ficar dura, hein? Nossa! Saiu... Gosto de comer depois. É... Ó, sabão. A pessoa não fala. Tá cacadona. Tá lendo, né? Tá tudo falando. Vamos lá. Vamos no zinho. No sabãozinho. Vamos pra faxinha. É faxinatura. Então, aqui, gente, ó. É, nas festas, né? No final de ano, ficou... Ficou sujinho. Ficou duroso. Eu não gosto, sabe? De... Assim, se eu achar que tem uma coisa muito suja, tem que ter caído. Não gosto, não. Nem a lei se eu não gosta. Queria não, vai ficar bem. Eu também não gosto muito. Eu tenho que fazer sempre isso. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele anda pra lá, anda pra cá, né, Alessandro? Manda um beijo pro pessoal. Isso. Tá vendo? Léo, volta a falar. Alessandro tá com essa cueca. Eu queria... Ah, tá escuro. Eu não sei por que tá escuro. Não sei por que tá escuro o vídeo. Ah, tá bom. Escuro assim mesmo. Então, gente, aí, ó. Tá vendo? Aí é isso aí que eu tô falando com vocês. Eu vou... É só um pedacinho de vídeo que eu tô mostrando pra vocês como que ficou o apartamento. Imagina ali fora. Ali fora deve estar cheio de água. Eu tenho colocado um pano ali na porta, mas acho que desceu tudo. E aqui, gente, ó. Eu vou fazer uma nova arrumação que vocês tão vendo, né? Vou botar os fogões aqui. Tá vendo? Aqui. Assim, eu sempre mudo as coisas de lugar. Não dá vontade de mudar, eu mudo. E eu ainda tô aqui na faxina. Eu espero que eu acabe hoje pelo menos na faxina e a roupa. Porque senão vai ficar pra amanhã também e aí ficar a casa bagunçada assim não dá. Eu vou fazer nem que seja durante a noite toda, mas eu vou acabar com essa faxina. Ainda falta limpar os quartos e aquela parte lá onde a Alessandro tá. E é que eu ainda nem limpei, né, gente? Aqui, ó. Eu tô secando, eu tô tirando água assim, ó. Eu tô puxando a água assim, ó. Molho o pano. Ó, tá vendo? É assim que eu tô fazendo, ó. Eu queria estar gravando pra vocês, mas não tem como eu ficar gravando porque a Alessandro não segura a câmera, o telefone, no caso, né? E não tem como deixar ele ali me gravando, fazendo isso, entendeu? Mas é só pra vocês terem uma ideia como que é, tá? Eu já vou botar o telefone ali pra eu continuar no serviço. Porque, ó, eu tô lavando roupa, limpando casa, limpando fogão, limpando os móveis, fazendo a faxina geral, gravando, tudo sozinho. Então não tem como. Tá tudo bagunçado, tá, gente? Não repara. Mas é assim, mas aí depois vai ficar bonito. Quando ficar bonito eu mostro pra vocês, né, Alessandro? É. É isso aí. Manda um beijo aqui pro povo. Beijo. Amamos eles, né? É isso aí, meu povo. Nós amamos vocês. Beijo no coração de vocês. Tô com a minha mulher. Como é que eu vou te ligar isso aqui? Porque eu botei a mão ali naquele negócio ali. Mas é isso aí, gente, ó. Sai que a gente lá... Vocês sabem onde devem seguir, deixar o like, se inscrever no canal, né, Alessandro? Beijo, meus amados. Beijão pra vocês. Fica com Deus. Adelani, um grande beijo pra você, tá? Gente, as pessoas que eu me disse no outro vídeo, eu digo agora, é Adelani, é a Márcia, a Mara, a Luísa, o Rodolfo, o Ronaldo, o João, o Pedro, o Paulo, o Wesley, não é o safadão não, tá, gente? É outro Wesley, tá? É o Renan, é o Renê, tá? O... É do quarto? Não. Da sala. Saleta. Ó, um grande beijo pra você, amada. Manda seu número de novo no meu WhatsApp, tá? que eu formatei meu celular e perdi seu número, tá bom? É Saleta, tá bom? Saleta, é Saleta e Renê, né? Um beijo aí pra vocês, tá bom? Fica com Deus, meus amados, tá bom? É, um beijo aí pra todos vocês, ó, um beijo pra todo mundo aí do Paraná, de Santa Catarina, assim fica melhor falar, né, gente? um beijo pra todo mundo aí do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, é, do Espírito Santo, é, de Sergipe, de Pernambuco, é, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, já falei, né, de Brasília, de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, Rondônia, Roraima, é, é, Amapá, é, Belém, um grande beijo aí pro pessoal do Acre, é, do Piauí, amamos vocês, tá bom, gente? gente, faltou alguém? é, Sergipe, já falei, é, da Bahia, um grande beijo aí pros baianos, tá bom? Um grande beijo também pra, deixa eu ver se eu pulei, meu, de algum estado, da Paraíba, né, gente, eu pulei mais algum estado? Por favor, me ajuda aí. Ah, de Tocantins, um grande beijo aí, eu tô tentando lembrar, tá, gente? Não, quem tenta é o Capeta, eu tô lembrando. É, um grande beijo aí, ah, um grande beijo pro pessoal da América do Sul, da América Central, da América do Norte, um grande beijo aí pro pessoal da Terra, beijo, pessoal, pronto, beijei todo mundo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, E aí Hmm... Música